Olá, meu nome é Alexandre Silva Rodrigues, sou servidor, esse ao meu lado é o servidor do Alcinei PISOL. Hoje vamos realizar o sorteio do edital nº 63 de 2018, que é o curso Formação de Orientador de Trabalho de Conclusão Final em Cursos EAD. Bem, nós vamos sortear nesse vídeo as vagas destinadas a servidores do IFES. São 25 vagas e nós tivemos, com inscrições deferidas, 39 candidatos. Então vamos à realização do sorteio. Vamos gerar a lista. Bom, aqui a lista foi gerada. Tivemos aqui os primeiros 25 colocados. E na sequência, a lista de espera, que é a lista de suplência. No final, nós temos aqui a semente utilizada, que ela é utilizada para fins de auditoria. Agora, às 1h25, damos para encerrada o sorteio.